Bem-vindos, amantes do escuro! Hoje trazemos pra vocês uma lenda muito conhecida, a história de Verônica, uma menina que foi assassinada pelas mãos de seu próprio pai. Ele era um padre viciado em álcool. Ao saber que sua filha não acreditava em Deus, a sacrificou dando uma facada. Mas não morreu. Sua alma ficou em um limbo entre a vida e a morte. Desde então, como não pôde descansar em paz, mata as pessoas que se atrevem a invocá-la. E pra isso ela utiliza a mesma faca que tirou sua vida. Seu espírito está cheio de vingança pra aqueles que não acreditam na vida após a morte. Alguns de vocês sabem que o número 3 é muito especial na religião católica. Simboliza a trindade do Pai, Filho, Espírito Santo e os Reis Magos. Além disso, Jesus Cristo morreu aos 33 anos. Por isso que dizem que se colocar três velas em frente a um espelho e disser seu nome três vezes, ela aparecerá. Julia aprendeu isso em um vídeo que o YouTube lhe recomendou. No dia seguinte, na escola, contou aos seus amigos. No começo, eles zombaram dela, dizendo que ela não teria coragem de fazer sozinha. Então decidiram que fariam todos juntos. Verônica, 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 Verônica... Todos repetiram juntos, Verônica, 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 Verônica... Nada aconteceu. Esperaram alguns segundos e, ambos aliviados mas desapontados, decidiram ir embora. Mas ao tentar sair, a porta estava trancada. Então ouviram uma risada vindo da parte de trás. As velas se apagaram e se viraram com medo. Viram uma mulher com o rosto pálido e com os olhos sangrando. Sem tempo para entender o que estava acontecendo, Verônica saiu do espelho com uma faca na mão e matou todos. Exceto Júlia, que estava com a Bíblia na mão. Em seguida, desapareceu e a porta se abriu. Quando saiu correndo, a Bíblia começou a queimar. Voltou para casa e se trancou em seu quarto. Não podia contar para ninguém sobre isso. Todos os seus amigos morreram por sua culpa. Os corpos foram encontrados horas depois, durante a limpeza do colégio. As famílias das vítimas ficaram muito abaladas. E a imprensa se aglomerou na porta da escola. Mas o pesadelo não havia acabado para Júlia. Foi ao banheiro de seu quarto para lavar o rosto e ver se tudo não se passava de um sonho. Lá encontrou o espelho cheio de sangue com uma frase que dizia Eu sou Verônica. Você não deveria ter me invocado. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!